Música Salve rapaziada do meu canal, tudo bem com vocês galera? Galera que to aqui iniciando mais um vídeo aqui pro canal E galera no vídeo de hoje, mano pra quem queria ver meu rosto velho tá aí Eu sei que eu sou feio demais mano, ó Olha aí, tá vocês pensando aqui ó, monstruoso Galera, desculpa se tiver um pouco meio escuro Tô gravando a noite, certo? Minha primeira vez gravando com essa câmera, beleza? Galera, eu não vou usar ela durante a partida porque atrapalha um pouco, certo? E galera, espero que vocês gostem dessa gameplay Vou jogar aqui uma squad ranqueada, mano Vai ser ranqueada mesmo com o bagulho que é doido Vou jogar ranqueada, beleza? Espero que vocês gostem muito, compartilha aí E aí galera, já estamos aqui no lobby jogando aqui uma squad ranqueada Mano Galera aqui deve ser pro play Vamos nessa, pra que dê tudo certo Uma squad ranqueada, sabe o negócio que é mais louco Mas ia aparecer cara na nossa frente E nós faz o que? Estrala o bucho, mano Que nós é doido demais, velho Já volto com vocês galera Rapaziada, o avião está passando aqui na reta de mim Massaqui, mano Não sei onde é que a galera vai querer cair, velho Mas Tô querendo cair lá pro final, velho É o que eu acho, velho É o que eu acho que é lá pro final que é melhor, mano Pronto, os caras vão cair ali Certo, já começaram a marcar ali E a galera já começou a pular Então vamos pular também, mano Tô escaneando, tô com scanner Já que é ranqueada, ele ajuda muito Vou botar caindo aqui mais o número 3 Meu Deus, velho Mano, não sei pra onde é que eu vou cair, velho Sério mesmo, mano Tá caindo muita gente ali, mano E agora lembrando Eu faço live todo dia aqui no canal E tem um cara caindo aqui com nós O cara tá caindo atrasadão Faço live todo dia aqui no canal Agora se vocês gostarem, galera Deem uma passada aqui, certo? Todo dia, 6 horas da noite Deem uma passada aqui Tá um pouco com lag Porque é o seguinte Não presta nem essa merda Vamos tentar não morrer fácil Porque nós é ruim demais Jogando Free Fire, velho Vamos tentar pular logo Essa cercazinha aqui Pra facão, hein Beleza, a galera já tá toda junta aqui Qualquer coisa Um ajuda os outros Pouca de arma Capacete Eita que eu fiz uma merda Que bom que eu não perdi HP Vamos entrar logo nessa casa Vai de 12, mano Que qualquer coisa Nós já estamos prevendo aqui Nós já estralamos a bolsa da galera Opa Ah, o carinha aqui tá trocando de arma Beleza Ninguém morreu até agora De boa, mano Galera, eu achei agora uma K98 Eu passei por muitas dozes, mano Passei por umas 6, 12, velho Aqui nesse jogo Basicamente Ou foi mais, velho Mas, velho Só tem 12 nessa Pochino Aqui, velho Pô, nossa squad aqui Tá todo mundo aqui Vive Ninguém morreu até agora Ninguém levou o dano Não batemos com nenhuma squad de frente Ainda por enquanto, velho Mas, provavelmente É ranqueada A galera já deve tá muito intocada Então, por isso que ninguém apareceu até agora, velho A galera tá escondida pra caramba Vamos lutear isso aqui, mano Galera Mal pausei o vídeo aqui Já tô escutando o tiro Minha equipe tá dando bala em alguém Mas não apareceu no mapa, não O cara não revidou Acho que o cara meteu o pé, velho O cara aqui tem a roupa Do Miguel Roupa completa, mano Legal Top demais A roupa do Miguel Mano, é Os caras meteram o pé mesmo, mano Ô, galera Já tem cara aqui na frente A mina acabou de avisar Cadê o cara? Tá aqui na casa O cara O cara tá de lança O cara tá ali Vai meter a cabeça Ele vai levar uma O cara tá de lança, velho Isso aí vai quebrar Nossas pernas, mano Que lança granada É um negócio que é doido, velho Ô, louco, mano Já derrubaram o primeiro Ajuda aí, velho Ajuda aí Mano, eu vou meter bala nesse carinha Tá enchendo muito o saco Cadê esse carro? Tá ali Já levou 110, velho Já, já levou 110 Vou dar mais um kitzinho Todo mundo vivo Eita, mano Acabei de falar Já tem um cara morrendo Ah, mano Caraca, velho É, galera Infelizmente aquele squad Não deu muito certo Vou jogar aqui Um squad no modo clássico mesmo Que a galera não se esconde muito E, galera Se vocês querem que eu grave mais Com aquela camerazinha ali Beleza É só você me Comentar aí, beleza Se vocês puderem se assustar mais vezes É só comentar aí, beleza Que eu trago de volta, beleza Trago de volta, beleza É, o cara é foda Já volto com vocês, galera Galera, eu voltei aqui no lobby Galera, só pra mostrar pra vocês Que encontramos um palhaço, velho Olha isso, mano É um palhação Ó Roupa do cara Show de bola, mano Galera, agora a gente tá passando aqui Na reta aqui de Bimasaki e Pique Carmo, tamo jogando aqui com o Play Hard Gladi... Gladiade Não é essa Não é dessa, não E com a Laze Beleza Tamo jogando aqui com o Laze Espero que dê certo E é nóis E, galera Lembrando Se você quiser mandar desafio pra mim Pode mandar, beleza Hoje o vídeo não é de desafio Mas, galera Pode mandar desafio Que eu vou começar A trazer desafio E quem mandar desafio Desafio escolhido Vai ganhar um salve no próximo vídeo Certo Eu já tô com o desafio escolhido Vou fazer ele, certo Provavelmente Próximo vídeo Eu vou lançar o desafio Que o André Santos mandou Beleza Eu vou fazer o desafio dele E vou mandar um salve pra ele no vídeo Beleza E, galera Já vamos pegar aqui a moto Power Rangers, mano Já vamos pegar aqui a moto Que aqui é a moto Power Rangers, mano E, tem um cara lá na Cocteau, mano Pegamos aqui a moto Power Rangers já Espero que dê bom Eita, mochilazinha 2 aqui, Beg Pode deixar passar, não, mano E, galera A mochilazinha 3 Agora a gente já ficou full Daquele jeito, menino Então já vamos ali pra Pochinoc E, galera Você quer salve mesmo Não mandando desafio Entra no grupo do Zap Tá aí na descrição Minhas redes sociais Tá aí também E, galera Me chama no privado E fala que eu quis Que é salve no próximo vídeo Que eu vou mandar Beleza Vamos atropelar logo o carinha aqui Ih, vacilando Ih, vacilando O cara desse aqui Beleza Vamos nessa E, galera Já derrubaram O nosso amigo ali em cima Já derrubaram ele Ele não pode fazer mais nada Eu não sei ajudar o garoto Mas se o cara for ajudar O cara vai levar uma rajada Mano, cadê esse cara? Eita, mano Isso é carrinho Beleza Conseguimos salvar O play hard aqui Já conseguimos Eita Conseguimos salvar o play hard aqui Já Tá todo mundo vivo Beleza Vamos nessa Galera Já encontramos aqui de frente Com os inimigos Aqui Já batemos squad De frente com squad Aqui Já Já derrubamos um Conseguimos matar Beleza, mano Pega mais aquele killzinho Só de quebra, brother Já era, mano Já derrubamos o cara Eita Derrubamos É uma palavra muito forte Já matamos, basicamente Panelazinha Beleza Já matamos dois E o cara decepou O meu colete, mano Cara louco, viu, mano O cara acabou com o meu colete A galera tá aqui na pedrinha Só de boa Mano Cachorro Mano Ah, cachorro Chato, véi Só que eu tô gravando Esse merda Vai inventar de latir, mano Cachorro louco Galera Já encontramos aqui Um squad, mano Os caras tão doidos Pra tomar No crânio, véi Já derrubei um garoto ali Cadê o garoto Beleza Derrubamos outro garoto Os caras já tão Usando aqui Um kitzinho E galera Lembrando que quando a gente Chegar em mil inscritos Vou sortear um gift card Beleza Vou sortear um gift card Pra vocês Vocês merecem muito Vocês são demais Vocês são fodas E é isso Eita, mano Os caras tão de cá, hein Os caras tão de cá Galera Esse cara que tá de cá 98, mano Quebrou as nossas pernas, velho Mano, ele tá atirando muito Dano da gente, velho Ô louco, mano Se fodeu Facilei, fiquei parado, mano Fiquei parado Não era pra não ter ficado parado não Agora já era Tô sem kit Todo mundo tá Na merda Na merda Na merda Boa, já mataram o cara Tem cara dando bala Nos caras ali, mano Vamos chegar lá pra ajudar Vamos chegar lá pra ajudar Que nós é assim Trabalhamos em equipe Bora, matei três, velho Boa, mano Galera, compartilha aí O canal, galera Beleza Pra todos os amigos E amigas Pai, mãe, tia Sogra, sogro Cadê das garotas Tava metendo bala na gente Eita, pô Ganhamos em primeiro lugar Porque nós é dica Squad topzera, mano Aí, mano Conseguimos, velho Galera, deixa o seu like Que merece Ganhamos em buio Aí, buio Esse frango feio aí Aparecendo na tela E galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vocês são loucos Vocês gostam dos meus vídeos Deixa o like A meta do like É de cinco likes Esqueci de falar Mas falei agora Então pronto Deixa o like Compartilha pra todos os amigos Beleza Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Dessa experiência E botar essa câmera Pra você se assustar Beleza Que o cara aqui é triste Beleza Pois valeu, galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau